Fala família Horabona, a família mais chata com o carro do Brasil, vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Horabona, aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Olha só o que que temos aqui galera, Ford Fusion é um carro que tipo, marcou geração, marcou época e até hoje que a Ford lança um carro, vira paixão, a galera fica encantada e hoje esse carro veio aqui pra poder remover as manchas que criou na pintura dele ali né, ele tá cheio de manchinha que a gente chama de water spot, que é aquela mancha de água na pintura e que pode ser fruto de diversas coisas, pode ser de uma chuva né, choveu ali, a água secou e essa contaminação, esse nível de acidez que tem na água da chuva manchou, pode ser porque lavou o carro com a pintura quente, pode ser porque lavou o carro com a pintura fria, mas deixou secar no sol, pode ser porque lavou o carro todo certo, mas numa região onde tem muito calcário na água, pode ser diversos motivos e hoje eu vou mostrar como que a gente remove essas manchas da pintura, prezando alguns princípios que é tentar remover essas marcas com a menor agressividade pra poder preservar a pintura e não criar nenhum dano nela. Então a gente tem algumas formas, eu vou mostrar pra vocês tudo com detalhe. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é esperar essa pintura esfriar, esse carro chegou agora, a pintura tá quente, então a gente tem que esperar ela esfriar, se você vai lavar o carro profissionalmente ou o seu próprio carro, espera a pintura esfriar, se não a gente tá tentando tirar manchas, a gente vai gerar mais manchas. E esfriou, a gente vai começar a lavagem, né, a lavagem técnica, seguindo os processos de pré-lavagem, lavagem, secagem, e aí a gente vai começar a fazer a avaliação de como que a gente vai remover essas manchas, e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui com detalhes, fechou? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabone Claro, no mundo dos chats com carro, e vamos ver. Bom, gente, então o seguinte, o que a gente tem que fazer é esperar o carro esfriar, e olha que as manchas aqui, ó. O que vai acontecer? Grande parte dessas manchas já vão sair aqui no primeiro momento, a gente já vai tentar tirar, tem umas manchas aqui que são excessivas, pode ser de sujeira, enfim, algumas manchas vão sair com mais facilidade. Depois da lavagem, a gente vai ver quais manchas que de fato vão sair ou não. Essas manchas são as mesmas que tem no vidro do carro, e que tem nos cromados também, em algumas rodas, em black piano isso acaba acontecendo também. Então eu vou mostrar pra vocês todo o processo, desde remover de um vidro, da pintura, ou da parte cromada, tá? Prezando a menor agressividade, buscando o melhor resultado. Então isso que a gente vai fazer aqui na pintura, esperar esfriar, e depois a gente vai vir fazendo essa correção aqui. Uma informação importante, a proprietária me informou que as manchas, elas são mais intensas no capu do carro. A única área que tem essas manchas mais intensas é no capu. Isso se dá, provavelmente, por dois motivos. Primeiro, porque lava o carro e deixa aí secando, né? Então é uma parte que o sol pega de forma mais intensa e acaba gerando as manchas. Porém, se no teto não aconteceu isso, essa possibilidade pode ser que seja menor. O que provavelmente seja, digitada nessa mancha só aqui, é porque na hora da lavagem não se espera esfriar o carro por completo. E aí o resto da pintura toda aqui esfria, né? E aqui onde tem o motor embaixo, que recebe calor de cima e de baixo, demora mais. E aí joga água, a lata do carro tá fria, a pessoa vem aqui... Ah, tá frio, vamos lavar. Joga água aqui, só que tem que esperar o esfriamento também, que tá vindo de baixo. E a pintura aqui no capu demora mais a esfriar. E aí a pessoa lava, fazendo a medição pela lateral do carro. E aí o que acontece? As manchas no capu, que provavelmente seja o motivo dessas daqui, tá? Então a gente vai esperar esfriar, vamos lavar e vamos ver o que vai dar isso aí. E aí 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 Gente, olha só, o carro tá lavado, seco e olha aqui. Olha o tanto de mancha que tem na pintura desse carro. Mas é muita. É muita mancha mesmo, olha isso. Muita, muita, muita mancha. Tá vendo? Ó Enfim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse revelador de holograma, vou jogar. Ele é um cara que ele consegue remover todo resíduo de gordura, de óleo, de alguns resíduos que ficam impregnados na pintura do carro. Olha só a reação na hora que eu passar a microfibra, como é que as manchas se destacam, ó. Olha. Bom, ele, né, ele não é tão agressivo. É um produto agressivo, é um produto que ele tá pra tirar resíduo de polimento, de shampoo, que tiver, enfim. Óleos, gorduras, né, ele tira da pintura pra poder ter ancoragem melhor de uma proteção, enfim. Sem falar da descontaminação, que aqui eu não vou entrar no mérito dela, tá? Mas olha só as manchas que tem na pintura. O que que acontece? Essa mancha, ela pode ser causada por água de chuva, água de lavagem, pintura do carro quando tá quente, lugar que a água tem muito calcário, lava o carro, enfim. Diversos motivos. Pra tirar, a gente precisa fazer uma ação química aqui em cima, né? Ou por meio de uma abrasão, né, uma abrasividade, ou por meio de um produto químico. Bom, então aqui a gente tem algumas formas pra poder remover, que é com o removedor de chuva ácida, tá? Que ele é usado no vidro, ele tem um poder decapante, então é um produto bem agressivo, mas ele é totalmente utilizável ao vidro, tá? Você pode usar sem problema nenhum, tomando muito cuidado por conta desse poder decapante dele, tá? E ele a gente pode adaptar na pintura, só que é bem agressivo, então se você vacilar ali, você pode acabar danificando a pintura. A outra forma seria com os compostos polidores, que a gente tem aqui. Você precisaria de composto polidor, bolhas de polimento, você ia precisar de máquina. Além disso, o conhecimento e a técnica certa pra poder não danificar o carro, que é muito agressivo. A terceira forma é pegar um produto que ele tem, na base dele, cera, que vai proteger a pintura, e ele tem essa capacidade polidora, né? Ele tem abrasivos que vai conseguir fazer, além da remoção da mancha, ele consegue garantir uma leve proteção também. E ele vai eliminar leves riscos também, por conta desse poder abrasivo. Seguinte, pessoal, vou pegar aqui essa área, que tá com essas manchas aqui, e vou fazer essa parte. A gente vai usar uma microfibra, e a gente vai vir fazendo essa espécie de polimento com a microfibra, justamente pra você que tá aí em casa e não tem muitos equipamentos. Esse produto, ele tem corte e fino e lustro, que é essa capacidade e agressividade que eu mostrei pra vocês. E depois do uso, ele já vai ficar com essa leve proteção, tá? Então aqui, ó, vamos colocar na microfibra, ou você pode colocar aqui também. Vamos colocar nos dois, pra gente poder fazer uma comparação legal? Ó, e o seguinte, ele vai conseguir eliminar esses leves riscos aqui também. Não elimina tudo pelo processo manual, se tivesse talvez com uma máquina e uma bonha, talvez a gente conseguiria. Mas vamos ver a ação dele aqui. Fazer sempre pequenas áreas e movimentos ou retos ou circulares. Uma leve pressão. Vamos ver se a gente agora já tem algum resultado. Se precisar, é só repetir a operação, né? Repetir o que a gente fez aqui na mesma área de novo. O outro lado é o microfibro mais seco. Eu vou passar como se eu estivesse tirando o produto, ó. E olha lá. Aqui, não eliminamos todos os riscos, igual eu falei com vocês, né? Mas a gente vê que muda um pouquinho o brilho e as manchas, olha aí, saíram todas, tá? Vamos fazer essa área de cima aqui agora. Olha aí a área que a gente fez o processo. E a área que a gente não fez o processo. Além das manchas, a gente ainda consegue ver que ainda tem um pouco mais de risco também, ó. Bem manchado aqui, tá vendo, ó? Bem manchado. E aqui, a gente já não tem as manchas mais. Então, eu vou fazer isso aqui agora no capo inteiro. Eu vou fazer em metade. Depois eu vou jogar uma água pra gente poder ver o nível de proteção que fica na pintura, tá? A repelência da água, como que a pintura vai expelir a água, que é um sinal efetivo que a pintura tá protegida. Gente, olha só o que que temos aqui. A gente conseguiu remover as manchas lá de cá. Muita parte dos riscos também saíram. Já aqui a gente tem um outro cenário. Bastante mancha. Agora vamos ver em relação à proteção, tá? Lado de cá, a gente aplicou o produto pra tirar a mancha. parte de alguns riscos e garantir a proteção. Lado de cá não tem nada. Então, vamos ver, ó. Vamos jogar água aqui nesse meio. Ó. Olha a diferença da água aqui. Ó. Como que ela escorre. E olha aqui como é que ela emplaca. Olha só. Tá vendo as placas que ficam? E aqui, a gente não tem mais a placa repelir a água. Então, é uma proteção leve, né? É um produto que ele é até conhecido como 4 em 1. Vou mostrar pra vocês aqui de novo. Ele é 4 em 1. Ou seja, ele tem a função de corte, que é uma etapa mais pra tirar risco, coisas mais pesadas, severas. Refino, que é uma etapa um pouco mais intermediária, nem tão agressiva, nem tão suave. E o lustro, que é uma etapa de dar mais acabamento, profundidade, brilho, reflexo e a proteção, né? No conceito do polimento, vocês vão entender melhor isso aqui. Tem vídeo onde eu explico sobre corte, refino e lustro. Quem quiser entender mais, corre lá pra ver o vídeo. Onde eu falo sobre polimento técnico, enfim. E aqui, esse produto é o V40 da Avonics, tá? Devem ter outros produtos aí. Esse aqui é o que eu uso aqui, tá? Se vocês quiserem testar outros com esse outro, fiquem à vontade. Eu só mostrei o que eu tô usando aqui. Fechou? E esse mesmo processo também pode ser usado no vidro. Então, aqui, ó. Se você tem uma mancha no vidro, você também pode fazer a mesma coisa. Vou até fazer aqui pra vocês verem aqui, ó. Vamos colocar aqui que tem umas manchinhas aqui. Mesma coisa. Aplicou. Um pouquinho de pressão. Ó. E a gente vê que a mancha já saiu bastante. No vidro, como ele é uma camada mais dura, tem mais resistência, né? A gente vê aqui a diferença de cá pra cá. Talvez você tenha que repetir a ação algumas vezes, tá? Então, é por isso que no vidro é usado mais o removedor de chuva ácida. Ele tem uma capacidade maior pra poder remover. Mas olha aqui. As manchas que tinham, ainda tem uma sombra. É só repetir a ação. Nada agressivo. Esse processo também vai funcionar. Nesse acabamento aqui. Cromado, roda de black piano, enfim. Tudo fazendo esse processo de correção. Eliminando o risco às manchas e garantindo essa proteção. Fechou? Então, agora eu vou terminar esse lado de cá e vamos. Gente, outra coisa legal também que eu esqueci de falar do produto é que vamos supor que você esbarra o seu carro, um carro preto num carro amarelo. Você consegue essa transferência de tinta que acontece, né? Passa a tinta de um pro outro. Você também consegue remover com essa mesma técnica aqui. Então, é um produto bem versátil que dá pra você pule carro de revendedores de carro, pra agência de carro, né? Muito interessante, porque você consegue eliminar risco, garantir um bom brilho, uma boa proteção. Olha isso. Enfim, é uma técnica muito simples, fácil de você usar. Garante uma proteçãozinha legal. Não é a proteção mais eficiente que tem, né? Como um selante, uma cera sintética, enfim. Mas é muito eficiente. E se você curtiu o vídeo, faz o seguinte. Se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabone e, claro, no mundo dos chatos com carro. E vamos juntos.